São incontáveis as ofensas que nós seres humanos fazemos a Deus a todo instante. Deus é ofendido quando a igreja instituída pelo seu filho é profanada. Deus é ofendido quando o assassinato de criancinhas indefesas é permitido. Como muitos sabem, essa semana Lula revelou que pensa de verdade sobre a prática do aborto. Eu, na verdade, deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Só que cuidar de não ter o filho, nesse caso, seria literalmente matar o filho. Deus é ofendido quando o homossexualismo que é contra as leis de Deus se propaga em todas as classes sociais, inclusive dentro das nossas igrejas. Ele soube que o paroco, na sua paróquia, irá presenciar uma união gay num cartório e ali ele dará uma benção. Ele pergunta se isto é possível. Veja, possível é. O que não é, é justo e o que não é, é certo. Um padre que realiza uma benção dessas está indo completamente contra o ensinamento da igreja e contra a disciplina da igreja. Trata-se de uma espécie de simulação de sacramento. Não é possível a igreja abençoar uma união gay porque as relações homossexuais não são um direito e não podem ser equiparadas ao matrimônio. Deus é ofendido quando as imagens sagradas da igreja católica são profanadas. Mais do que um crime, vandalismo, sacrilégio. Pelo menos quatro pessoas invadiram durante a noite a igreja e olha só, acabaram quebrando pelo menos nove peças que aqui estavam expostas. Deus é ofendido quando os sacrários são destruídos. Por volta das cinco horas da tarde, um homem entrou. Só que para furtar a peça mais importante da igreja, o sacrário, onde ficam as hostias. Para os católicos, o corpo de Cristo. Deus é ofendido quando os templos sagrados são incendiados. Pelo menos duas igrejas no centro de Santiago do Chile foram queimadas neste domingo, após a manifestação que reuniu milhares de pessoas para comemorar o primeiro aniversário da onda de protestos, a mais intensa desde o fim da ditadura militar. Deus é ofendido quando desprezamos o seu filho, deixando-o abandonado nos sacrários. Deus é ofendido quando os seus fiéis discípulos são perseguidos e martirizados por causa da maldade humana. O bispo estava retido junto com uma dezena de pessoas desde o último dia 4 de agosto. A polícia sitiou a Cúria dias depois que Álvares denunciou o fechamento pelas autoridades de cinco estações católicas. Deus é ofendido quando proíbem as santas missas, celebradas com o devido respeito ao Santíssimo Sacramento. A Santa Missa Tridentina, ou Missa Tradicional do Rito Romano, é a forma como a missa era celebrada na igreja, desde o século VI, há pouco menos de 60 anos atrás. Ela parou de ser levada às dioceses do mundo inteiro, a partir do Conselho Vaticano II. Deus é ofendido quando destroem a pureza das nossas criancinhas, através da famigerada ideologia de gênero. O número de crianças confusas sobre o próprio sexo está explodindo. E você, quer que o seu filho faça parte dessa estatística? Acredito que não, pois a ideologia de gênero desconstrói a identidade humana por onde ela passa. Deus é ofendido quando grupos LGBTs pervertem a educação dos nossos filhos nas escolas. O Diretório Nacional, observando decisão do 6º Congresso Nacional do PT, e de acordo com o artigo 132 do Estatuto, resolve constituir a Secretaria Setorial Nacional LGBT, que terá assento com direito a voz no Diretório Nacional e na Comissão Executiva Nacional. Deus é ofendido quando as suas leis contidas nas Sagradas Escrituras são transgredidas e modificadas justamente por aqueles que deveriam preservá-las. Disse Nossa Senhora de Anguera. A missão de Pedro é anunciar Jesus e não tirar ou acrescentar nenhuma vírgula da verdade revelada por meu Jesus. O verdadeiro sucessor de Pedro tem a missão de cuidar do rebanho, e não dispersar. Deus é ofendido quando muitos preferem seguir doutrinas criadas por homens, que são meramente ideologias humanas, e deixam de seguir a doutrina do seu filho Jesus, ensinada, pelo verdadeiro Magistério da Igreja Católica. Fugir das falsas doutrinas, e sede fiéis, a única e verdadeira Igreja de Cristo. Queridos filhos, não ofendais ao Senhor que já está por demais ofendido. Afastai-vos do pecado. Não permitais que Satanás tenha vitória sobre vós. Vós sois do Senhor, e deveis viver, sempre na sua graça. Nestes dias, procurai o sacramento da confissão. A confissão é o sacramento que vos reconcilia com Deus e vos faz crescer espiritualmente. Tende confiança. Rezai. Sem oração sereis pobres espiritualmente. Sabei que o Senhor vos espera. Voltai-vos a Ele, que vos ama e vos conhece pelo nome. Eu vos amo e estou ao vosso lado. Não temais. Confiai no Senhor e a vossa vida será transformada. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter despermitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Ficai em paz. Ficai em paz. Ficai em paz.